A ação da polícia ocorreu ontem à tarde na rua Santa Maria, no bairro Morumbi. Os policiais apreenderam 34 pedras de craque e mais 9 buchas de cocaína. Não foi possível localizar nem prender os responsáveis pela droga. O proprietário dessa droga não foi localizado. O mesmo, é importante ressaltar isso, ele já tem algumas passagens, inclusive está com monitoramento eletrônico pelo crime de roubo, porém, infelizmente, hoje, com uma decisão judicial recente que proíbe o sistema de monitoramento de presos de informar a localização dos presos que estão monitorados, nós não podemos, então, achar o paradeiro do proprietário da droga. Então, por uma decisão judicial recente que afetou todo o nosso sistema de trabalho, ficou prejudicado a autoria desse entorpecente. Então, diante disso, a moça que morava no mesmo lote foi identificada e será ouvida para prestar esclarecimentos na sequência. O material apreendido foi entregue na delegacia, juntamente com a cópia das denúncias feitas no Disque Denúncia 181.